O corpo em brasa na boca beija Com cheiro de som de cachoeira O quente no frio e o mate que mais verde era No Caxi, no alto da serra A noite queimando o casulo de amor Alado que amarelado é só coração Na palma da mão virando canção Que abraça o braço do violão E a vista fechada, entenda A vista pra além do que há Na serra quando voa aí Na serra quando voa aí Na serra quando voa aí A fogueira E a vista fechada, entenda E eu aqui pensando no primeiro Naquele que te dominou Na lenha cristal A dizer que era teu portador O cheiro que exame E faça lá Para aonde estiver Para aquecer os dedos Enlouquecer os abraços Queimando o que é de queimar Na resistência aprender a amar Devagar Devagar na ciência Devagar na ciência De viver e continuar E a vista fechada, entenda Para a vista fechada, entenda A vista fechada, entenda E a vista fechada, entenda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto